E falando em eventos, em lazer, a 15ª edição da Vim Vêneto Tradicional Festa Italiana em Joinville promete reunir muita gastronomia, música e claro, um bom vinho em quatro dias no mês de agosto. Neste ano o evento terá uma comemoração a mais, os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Um evento que promete gastronomia, vinho e música boa. O lançamento da 15ª edição da Vim Vêneto aconteceu no Tírculo Italiano de Joinville com a presença de autoridades, patrocinadores e empresários. Serão quatro dias de muita festa que começa no dia 29 de agosto. O presidente da entidade relata que o diferencial deste ano é o fortalecimento da cultura e as novas atrações. Música de altíssima qualidade, só música italiana, não entre outras músicas, só italiana. E decoração fantástica, decoração maravilhosa com as cores da Itália, temas, surpresas que nós temos. Por exemplo, chega um italiano lá com o sobrenome, o meu nome é Bogo, por exemplo, vou falar de mim. Aí tem um quadro que ele vai dizer de que região da Itália que vem o nosso antepassado, que é o portal dos sobrenomes. E muitas outras surpresas como Itália Invisível, Gincana Cultural. Ano passado foram comercializadas mais de duas toneladas de polenta. Um prato que já é muito esperado por quem visita a Vim Vêneto. As massas também enchem os olhos do público. A expectativa para o evento está grande, até mesmo para quem vai conhecer pela primeira vez. Eu espero ser muito surpreendida, porque falando de vim Vêneto, deve ser tudo de bom, tudo de alegria, tudo do melhor. Eu acredito que vai ser uma coisa muito linda essa festa. A expectativa é a melhor possível, estamos muito animados em participar dessa Vim Vêneto. E comida italiana, vim é tudo de bom, né? Italiano sabe fazer festa e sabe fazer comida. Nós conhecemos o cardápio, a gente também faz algumas festas italianas, então participar aqui é muito bom. E com o cardápio que eles fazem aqui, se lá for parecido, já está maravilhoso, né? Mais um vinho, e uma festa, e um bailinho, é tudo de bom. A imigração italiana no país comemora 150 anos. Em 2024, a festa pretende difundir e fortalecer a cultura italiana que foi trazida pelos imigrantes. Significa que há 150 anos atrás desembarcou navio lá no Espírito Santo com imigrantes italianos, né? Sofreram muito, 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 mas deixaram um legado para nós muito grande. Então, para nós, homenagear esses antepassados é o orgulho que nós temos. Hoje em Joinville, a gente tem uma comunidade italiana muito maior do que a maioria das pessoas imaginam. Em torno de um terço do joinvilense tem ascendência direta italiana. Então, quanto mais a gente resgata isso, mais cultura a gente traz e também contribui, por que não, com uma Joinville um pouquinho italiana. Além dessa festa italiana, Joinville está se preparando para receber vários eventos, que vão desde festivais tradicionais até celebrações gastronômicas e culturais. Joinville vem incentivando a realização de eventos culturais, eventos de lazer para a população. E a retomada da Vim Vêneto, Joana, no ano passado, né, e que vai voltar a acontecer esse ano, para nós é motivo de muito orgulho e alegria, porque a população vai ter mais uma opção de atrativo cultural, de gastronomia, né, de tradições italianas. E hoje Joinville tem mais de 100 mil descendentes italianos, né, então essa festa é para os descendentes italianos, é para quem não é descendente italiano, é para toda a população e a gente está muito feliz com isso. E que vamos venhamos, né, tem uma alegria contagiante, e uma gastronomia, ah, deliciosa de apreciar. Mês de agosto, ontem foi o lançamento e claro que ao longo das próximas semanas, chegando mais pertinho, a gente vai trazendo para você mais sobre a Vim Vêneto.